Loqueta Music Os melhores lançamentos O meu conecto cresce Olha a maravilha que da hora Essa mágica que ela faz Tô sentando desse jeito e me enlouquece Quando ela desce o meu negócio sumbe Quando ela sopa o negócio aparece Sobe cada um nessa mina Tá roda que gosta muito de uma coisa maluca Fica ciente que eu tô no comando E quando eu pedir tu vai jogando essa bona Eita novinha vai fazendo o meu pimento Já preparei seu momento só se fonde toma toma Eita novinha vai fazendo o meu pimento Já preparei seu momento só se fonde toma toma Toma, 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 toma Pega sua gestão de toma, 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 toma Que da hora maravilha que legal que maneiro O jeitinho o cara desce o cara pede Quando ela desce o meu negócio sume Quando ela sobe o negócio aparece toma 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 Conheci uma novinha safada que gosta de fazer uma coisa maluca Essa sessão de botada nervosa junto com o varaz catucada profunda Fala que faz uma parada legal e que rapidinho o meu boneco cresce Olha a maravilha que da hora essa mágica que ela faz Tô sentando desse jeito e me enlouquece Quando ela desce o meu negócio sobe Quando ela sobe o negócio aparece Sobe cada um nessa mina safada que gosta muito de uma coisa maluca Fica ciente que eu tô no comando e quando eu pedir tu vai jogando essa bona Eita novinha vai fazendo movimenta Eu já preparo essa mão pra você quando toma toma Eita novinha vai fazendo movimenta Quando ela desce o meu negócio sobe, quando ela sobe o negócio aparece